Música Duas orquestras e um coral com mil vozes prometem enriquecer a programação do 16º Congresso Eucarístico Nacional. E na véspera do início deste evento, acontece o último ensaio da equipe responsável em animar parte deste congresso. Música As orquestras, de acordo com o responsável pela Comissão de Educação e Cultura, Padre Ulisses Reis de Carvalho, foram escolhidas para acompanhar a grandiosidade do evento. A ideia do coral surgiu antes de tudo como a expressão da unidade da arquidiocese. Já que ele é formado por pessoas de todos os movimentos e paróquias da nossa arquidiocese. Contou com a colaboração e a presença também da Escola de Música de Brasília e de tantas outras pessoas que de muito boa vontade vieram se juntar para produzir esse espetáculo de fé e de beleza. Música Desde março nós estamos fazendo um ensaio semanal. Então esse já é o 12º ensaio, ainda vai ter outro no intervalo dentro do congresso para afirmar ainda mais a missa de encerramento. E esse é o ensaio último, digamos assim. Se tiver de sair, vai sair aqui. Esta participação acontecerá na missa do jubileu, na missa da juventude e na missa de encerramento nos dias 13, 14 e 16 na Esplanada dos Ministérios, local onde cedia as principais atividades do congresso. Música Música Música